Marque bem! Marque bem! Serão dias difíceis, de agosto até setembro, final de setembro, comecei um querido dia de outubro, vocês vão ver. De hoje, do dia 17 até o último dia de setembro de 2023, vamos passar coisa que talvez ninguém nunca viu, um sonho meio assustador sobre o território nacional brasileiro, uma multidão de pessoas pisando umas às outras. O reservatório se rompeu e foi empurrando tudo o que encontrou pela frente, não é Thaís? Foi exatamente isso, esse reservatório se rompeu, a água destruiu casas, carros, isso em Florianópolis. O pastor Ezequiel Silva e o apóstolo Reginaldo Rolim foram usados por Deus para entregar uma tremenda profecia para o Brasil. Pois neste mês de setembro, Deus avisou que serão dias difíceis, pois grandes acontecimentos irão abalar o nosso país. Assim como Deus mostrou ao pastor Ezequiel Silva e tudo o que estamos vendo acontecer é o cumprimento destas profecias, grandes desastres no sul do Brasil e a instabilidade política em Brasília. É só o começo do que virá ainda neste mês de setembro, como Deus avisou em profecia. Confira. Marque bem, essa madrugada eu estava orando e Deus me mostrava uma ventania muito forte sobre o Brasil. Ventania muito forte. E eu estava em cima de um morro e eu olhava e eu via a nação brasileira e eu via aqueles ventos arrancando casa, arrancando porte, levando ônibus, era trem, era metrô, aquele negócio voando. Eu falei, o que é isso, Deus? E Deus disse para mim assim, ó, vou soprar no Brasil. Mas esse sopro vai ser para uma destruição muito grande. Coisas que nunca vocês viram no Brasil, vocês vão começar a ver. Terremotos. Pastor, já teve? Não, você não sabe o que é terremoto. Eu estou falando terremoto de cair tudo. Cair prédio. Entendeu? Terremoto de aeroporto e tudo que tiver como desvoar. Eu estou falando, querido, isso. Vocês vão ouvir, queridos ciclones, que nem se compara com esses pequenininhos que apareceu, querido, nas beiras mar, querido, na costa brasileira. Eu estou falando de arrancar prédio do chão. Vocês vão ver. A ira de Deus está muito grande sobre o Brasil pela indolatria. Pela indolatria satânica que tem sobre o Brasil. Deus está dando oportunidade do povo, como disse a refeição, o povo tem brincado. Mas Deus vai entrar na terra brasileira e vai fazer uma limpeza. Marque bem. Marque bem. Serão dias difíceis. De agosto até setembro. Final de setembro. Comecei o querido dia de outubro. Vocês vão ver. Vai ser dias difíceis. Se prepara. Vai ser três meses aí. Que vai ser os piores três meses do ano. Pode aguardar. Mas Deus está falando. Deus está avisando. E o povo está brincando. Vamos lá. Então entenda igreja de Cristo. É tempo de orar. É tempo de buscar. Não é tempo de brincar. É tempo, querido. De dar igreja e ir para o joelho. Não é tempo de ficar vendendo olhinho dentro de igreja. Não é tempo de ficar vendendo aguinha dentro de igreja. Não é tempo de ficar vendendo lencinho. Entendeu o querido? Abusando da fé do povo. Não é tempo da igreja e dos líderes. Colocar a nação brasileira para orar. Para interceder. Que não é brinquedo. E o diabo não brinca de brinquedo. O diabo não brinca de ser diabo. Pode aguardar. Faça o que Deus está mandando. Deus está mandando a nação fazer igual fez, querido. Josafá. Levanta o povo e vamos orar. Vamos orar que o inferno não está brincando de ser inferno. A verdade é essa. Entendeu, querido? Mas a mensagem de Deus está entregue. Vamos para a palavra que Deus tem coisas grandes e entregar o que Deus manda. Aleluia. Amém, igreja? Amém, igreja? Bom dia, porque é três horas e vinte e cinco minutos. Três horas e vinte e cinco minutos do dia dezessete. Dia dezessete do oito de 2023. Um sonho meio assustador. Sobre o território nacional brasileiro. Uma multidão de pessoas pisando umas às outras. Muito tumulto, muito quebra-quebra. Foi um sonho muito assustador em todo o território nacional brasileiro. Esse mês de setembro, do dia primeiro, até o de hoje, né? Do dia dezessete. Até o último dia de setembro de 2023. Vamos passar coisa que talvez ninguém nunca viu em todos os tempos. Nos últimos, sei lá, dez, doze anos. São coisas assustadoras. Podemos ter mortes de pessoas em grande número. Pode ter morte de pessoas em grande número. E algo assustador. Algo tremendo que isso pode acontecer até o final de setembro. Começando de hoje. Eu sei que esses duzentos e cinco dias pra frente vai acontecer coisas que os trinta e cinco anos em trinta e cinco anos não aconteceu em território nacional brasileiro. Eu vi o mar mudando, as águas marítimas mudando. Sonhei com aquelas ilhas canárias. As ilhas canárias. E foi algo assustador. Muito assustador. Como o vulcão cobri-erras. Mas no território nacional brasileiro eu vi uma briga, sabe? de militares, as forças armadas, tenente com capitão, capitão com major, capitão com treino de coronel, treino de coronel com coronel, coronel com general, general com esteira com duas esteiras, general com duas esteiras, três esteiras, três esteiras com quatro. Era um negócio que eu não dava pra entender. Mas era um tumulto muito grande. Algo muito forte. Muito forte. E algo dando muito trabalho. Muito trabalho. Algumas polícias militares de estados da Federação Brasileira. Algo dando muito trabalho. Alguma polícia de estados da Federação Brasileira. Nós vamos ter grandes percas. Podemos ter grandes percas nesses 90 dias. A contar do dia 17 do 8 ano em 23. De 90 dias podemos ter grandes percas. Prisões. E essas prisões podem mudar o comportamento. Sabe? De uma sociedade da nação. e algo está se levantando porque eu vi anjos de Deus descendo esses anjos de guerra e ia com muita força e muito impacto sobre a força das trevas. E as forças das trevas eram completamente destruídas, destronadas e derrotadas. Olha, só devemos chorar. Hoje é 17 do 8 de 2023 às 3 horas e 25 minutos da madrugada. Um sonho relatando um sonho. A Bíblia diz em Amós 3, versículo 7, certamente o Senhor soberano não faz coisa alguma sem revelar o seu plano aos seus servos, os profetas. Que Deus tenha misericórdia do Brasil. Deixe o seu comentário. Não se esqueça, se você ainda não for inscrito, já se inscreva aqui no canal, ative as notificações, deixe o seu like, compartilhe o vídeo com mais pessoas. Muito obrigado. E que Deus te abençoe. E que Deus te abençoe.